Música O papai canta na roça, a pneus lá nas estradas Quanto eu canto na mamãe, quanto ele e camarada Mamãe canta na cozinha, minha irmã lá na igreja E eu na ladanha Música Passa vento, passa chuva, passa chuva sem passar Sol saiu por muito tempo, que não sei quando voltar E na praça da revolta, todo mundo humilhado Camaradinho, melhor é Deus que eu Música Música